Nós cantamos uma música sobre o dia de Cristo Rei, que foi logo antes do Advento, que começou agora, no dia passado. Cantamos uma música do Advento, quando virá o Senhor do Dia. E agora, alguém sabe que não esquece a coroa que responde, não. O que foi essa coroa que cantaram? Alguém já ouviu, na TV, não sei, foi o momento. É o hino do Ano da Fé. Está ali, aquele banezinho. Ano da Fé, 2002-2013. Foi degredado pelo nosso Papa. Qual ano do Papa anterior? Pé. Pé. Isso aí. Isso foi o Ano da Fé e, como o Padre disse, a fé continua, por mais que o ano tenha acabado. E essa foi a nossa mensagem de fé. E agora, nós vejamos o canal que você tenta ir muito a ver com a nossa igreja. Mas, só para encerrar... Vamos buscar tudo, né? Porque eu vi que o coral tinha capacidade de cantar e ficou muito bom. O coral se apresenta aqui. Sopranos. Ezra. Elisete. Eu ouvi que eu esqueço nomes de todo mundo. Alba. Virgínia. Dorni. Magnólia. Magnólia já é... Ano e Magnólia já são cantados aqui. As mulheres são muito mais graves. Ano e Magnólia. bubblegina. É... Elia. Na N осorlaje e acertado. A gente já os tenores. Que é... a, Gama Galélia, e, oh desculpa, esqueci aprender. Gabriel. Ig tracking. E vamos lá, o reassísimo, que é o único baixo do coral. Depois acho que eu estou no degrau de baixo. 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 Estou no degrau. 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 Ó, e com isso então nós tivemos assim a filmagem de hoje do foral Cantando com Jesus aqui da comunidade de São Paulo Eurigo Salles, Serra Espírito Santo, do foral Cantando com Jesus para o canal Clânio Bosco e tudo na internet Eurigo Salles, Serra Espírito Santo, do foral Cantando com Jesus Eurigo Salles, Serra Espírito Santo, do foral Cantando com Jesus Amém